Caralho, Julia, a tua cor e a Mariola são iguais. Eu pensava que fosse a Mariola que tinha escrevido aquilo ali. Escrevido. A minha mais clara? Putz. A minha mais clara é igual. É, a tua é mais clara mesmo, mas passar o olho assim rápido... A minha mais clara é igual. E a minha mais clara é igual. Mas eu vou fazer mais clara e o olho assim. A minha mais clara é igual. Eu vou fazer mais clara. Por que levar essa merda de ladinho, não é? Vixe Vixe Caramba Vixe Tchau, tchau. Caralho, que legal, velho. Reflexo no chão. Como é que eu vou descongelar esse menino? Me diz. Não, calma. O que é que pariu? O que é que eu vou descongelar? Mano, tem que bater o reflexo ali. E aí eu tenho que bater... Caralho. Tá certo. Eu acho que tá. Aqui é, tô passando no ghost. Botei a engrenagem e a estatua ficou com o negócio azul de fora e agora eu não sei o que fazer. Bicho, eu nem sei que parte é essa, viu? Eu vou bem te dizer. Eu vou bem te dizer pra tu. O desafio de Poseidon. Não lembro. Caralho. Incrível, né? Como o mundo é pequeno. E aí? E aí Não tem nem luz aqui Tem luz Será que não tem algum... Tem mais merda que eu não quebrei, né? Ah, caralho, eu quebei tudo já Quebei tudo, será que eu comi a espada? Não Ai, caralho Ah, caralho Você é um filho da puta, né? Mano, esse jogo é muito filha da puta, velho Sério Sério, que jogo de arrombado, mano Na moral Esse jogo é muito arrombadinho, mano Sério Porra, é essa? Ah, na moral Eu sei que tem baú aqui Eu quero que se foda Eu não vou caçar mais Não vou cobrar isso Ai Oi! Oh, my God. O que é isso? Os dois são... Não. Não sou não, eu sou o Daltônica, provavelmente. Puta que pariu. Até aqui. Ai! Puta que pariu, velho. Não para onde gofar, filhote! Sai! Ah, ele lembra de uma coisa. É só isso? Eu só queria um baú de magia, sabe? Sabe como é, né? Foda-se. O que tem aqui do lado? Olha só! Olha só! Olha lá! Ah, beleza. Será que tinha mais baú ali? Eu consigo voltar? Não, não vou voltar não. Foda-se. Perdi o tempo demais só naqueles puzzles lá do caralho. Eu vou voltar não. Não vou voltar. To reach the sisters I will not... Ué Ele não vai pra lá não Chega aí Pilar da puta Foda-se Foda-se Mortar com honra Eu dou meu sangue Para iluminar o caminho Caralho 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 Eita porra, acho que não vai dar pra zerar hoje não, viu? Ah velho, que merda, eu queria zerar hoje, caralho, caralho, meu caralho Caralho, 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 nossa, quebrou Caralho, 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 caralho Caralho, caralho Ixi Agora tem combate Meu Deus Ui Nossa Nossa, tomou só uma Nossa 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 Nossa, tomou só uma Mano, tem uma mosca Tem uma mosca perambulando, vai passar aí na câmera, mano Mano, sai, sai Eu que tenho que ser o centro das atenções Eu Ah, e essa parte aqui, hein, que é meu merda Sai Beleza Meu Deus do céu, velho Mano, mano, não era assim que passava dessa parte, não Puta que pariu 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 Eu achei toda Eu achei todo Eu achei todos os meus bagulhos Eu achei todos os meus bagulhos Tudo Tudo calculado Friamente calculado Até o jogo sabia Nem me deu magia Poxa, o cara se matou Se vocês me derrubarem, vocês são homofóbicos Poxa, o cara se matou 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 Ah, um caralho Olha só Ah, um caralho Ah, um caralho Oh, deu Eu peguei de magia, eu não peguei de vida, velho Ui Nossa, será que eu de vida... Nossa Será que eu de vida era aquele lá... Nossa, era aquele lá do bicho Quando eu peguei a arma roxa lá, velho Ah, um caralho Ah, um caralho Eu tô tão triste Eu estou tão deprimida Ai Meu Deus Eu não sabia Ah, velho, sério? Por que vocês não ficaram lá? Jesus Cristo Meu Deus Vejo Ai, 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 ai. E aí, e aí, e aí? E aí Ah, pelo menos um foi Caralho, velho Nossa, que bicho chato, porra Caralho Inferno, infernoso Caralho Eu nem upei minha vida inteira Eu tô muito triste O que eu mais me preocupo no mundo Tem outro? O que eu mais me preocupo no mundo É a minha vida Me vem magia No máximo Ah, sai daqui Sai, sai Arraga Ascγ Vem 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 Mano, você é insuportável, sabia? Ninguém te quer Mano, que tanto de arpia é essa? Pelo amor de Deus Tá batendo na parede De novo E foda-n Vou morrer Pega o Glórias, aleluias E aí E aí E aí E aí